Camarinha Store Shopping Porto, olha aqui os contatos Gente, olha esse lançamento dele aqui, que lindo esse conjunto Um suede R$45,00 o conjunto E tem em preto também Em preto é tecido crepe E aqui o suede, que parece camurça, maravilhoso Olha que conjunto lindo R$45,00, gente Aí ele vai ter esse aqui de R$35,00 Que é um top super lindo Olha como é lá em cima o top E a saia mais comprida, com uma aberturinha na frente Um vestido de R$35,00 Olha que lindo esse vestido Que é esse branco aqui da modelo R$35,00 Esse outro vestido de R$45,00 é um vestido, parece um conjunto Mas ele tem uma telinha aqui na barriga, emendando a saia com o top Olha aqui, olha aqui a telinha Tem bojo Ele é cruzadinho em cima Fazendo aquela gota E ele desce com um detalhe Olha o detalhe aqui do lado da saia Detalhe de renda Renda, não sei o nome dessa saia Desse tipo de renda aqui Mas ele tem um detalhe Que é esse detalhe aqui, olha Na modelo, tá vendo? Na foto E esse vestido aqui tá em oferta Esse com dourado Branco com dourado R$25,00, olha que coisa mais linda de vestido Com bola choque E tem preto com dourado também Olha a bola choque Atrás ele é Deixa eu ver como ele é atrás Deixa eu abrir Olha atrás como que ele é, tá vendo? Ele tem os botõezinhos Ai que gracinha Deu pra entender os botõezinhos aqui? Olha que gracinha Baguncei a banca do Renato aqui E esse daqui Que tá R$35,00 Ele tá R$35,00 Esse aqui, né? Você marcou R$35,00? Esse é R$35,00 também? R$45,00 Ah tá, tá aqui Tá marcado aqui Esse é R$45,00 Olha como que ele é lindo Maravilhoso Esse vestido Olha só como que ele é A gente tem aquela calda de tule Atrás R$45,00 Até os pés Essa calda E ele é malha de pepe Aí ele vai ter esse conjunto estampado R$35,00 Que tem várias cores E um vestido que tá super em oferta R$20,00 Esse vestido lindo aqui, ó De viscolaicra E várias cores também Ele tem manguinha Esse aqui é de fundo preto Mas tem fundo azul Tem fundo rosa Tem salmão Tá? Então R$20,00 Esse vestido de manguinha R$35,00 o conjunto Também tem várias estampas Tem todo preto Estampas super coloridas Certo? E esse daqui como que ele é atrás? Normal? Ele é fechado Fechado? É Tá, então esse aqui é um vestido assim Mais discreto De manga R$20,00 Olha gente, tem bastante Eu venho aproveitar aqui Vestido longo por R$20,00 Mas aproveita aqui Conjunto 35 Esse conjunto Ele é esse daqui da foto Tem um babado aqui do lado Olha só A saia dele tem um babadinho Tá vendo? Acompanha a lateral toda Da saia esse babado Esse é o de 35 E ele tem uma amaração Aqui na cintura E o top Ó, o top cruza Nas costas E esse incrível Maravilhoso aqui E o lançamento Aqui de suede Que tá R$45,00 Muito lindo Olha só gente Tá lindo E vai ter em preto também Certo? Esse aqui Tem na cor vinho também Olha só E esse daqui Tem na cor branca Branca? Quer dizer Como a modelo Tá vestido aqui Esse aqui Também tem na cor branca Ó Ah, ele é um pouquinho diferente Um pouquinho diferente A renda é diferente É, só a renda, né? Só a renda Só a renda O restante é igual O modelo é igual O modelo é igual Só a renda Ah, que lindo Olha Então vai ter em branco também Aí eu amei esse aqui também Viu? Coisa linda Coloca ele aí pra gente ver Esse tá 20? 20 25 25 Ah é, 25 25 20 é aquele ali Que é 20 O estampado primeiro Esse é 25 Olha que lindo, gente Maravilhoso Então 25 45 35 35 35 esse 45 Certo, gente? Então é isso Beijos Até o próximo